Então tem que ser, não é? Então uma vez mais, depois de tantos anos, cá estamos outra vez a falar do 24 de junho, do dia da cidade, e é uma história que a gente já sabe, se vocês se lessem mais, se vocês se lessem mais, se prestassem mais atenção, dessem mais importância, a história de Macau, eu não precisava de estar aqui sempre a contar essa história, lá do padre que deu o tiro de canhão e tal. Então, mas afinal, que história é essa? Que história é essa? Isto é assim, é muito simples. Em 1622, os holandeses decidiram levar Macau, embora. Então o que é que a gente fez? Epá, eles ficaram, rodearam-nos com os navios de guerra deles, na véspera do ataque até começaram a festejar, houve malta que ficou com medo e houve malta que fugiu, mas houve malta também que ficou e decidiu defender a nossa cidade. E assim foi, defendemos a nossa cidade, à nossa maneira, porque a nossa história é sempre muito romanceada, há quantos séculos é que a gente não conta sempre a história, cuja moral é que com poucos recursos, mas com muita paixão e muita vontade, nós conseguimos vencer as adversidades, vencer o mal e ganhar. Bom, tirando essa treta, a história que me venderam, a história que nos venderam, parece que é mesmo verdade. É que em 1622, nós com poucos recursos, defendemos Macau e derrotamos os holandeses. Claro, há sempre todas as histórias boas, para podermos vender bem a história, tem que haver sempre aquele detalhe, aquele trick que vende. Então o que é que foi o detalhe? Um padre jesuíta que estava ali na Fortaleza de Monte e deu um tiro. O padre Ró, deu um tiro, acertou no navio das munições dos holandeses, ficaram todos aflitos e alguém do lado dos portugueses, aqui do lado dos bons, disse assim, por São João vamos a eles, porque era dia 24 de junho. E assim foi, passámos a festejar o dia 24 de junho, como dia da cidade e o dia da vitória, e por isso, em Macau, temos o Jardim da Vitória, onde tínhamos que ir quando éramos miúdos. Mas não confundam, Jardim da Vitória não tem nada a ver com Camões. Camões é outra história. É também junho, mas é dia 10, não é dia 24. Dia 10, Camões, Pacapchau, é uma história. Aqui, dia da cidade, 24 de junho, é outra história. E foi assim. E então depois, quando eu era miúdo, porque depois essa história a gente não deixou esquecer, desde 1622 que fomos contando essa história. E quando era miúdo, o que é que a gente fazia? Era o arraial, era os martelhinhos, íamos a Haksá festejar, dava-se o salto à fogueira, bebia-se, os mais velhos, eu não bebia, porque eu nessa altura tinha que estudar, só pensava na faculdade e os estudos e tal. Não morava, não bebia, não fumava nada. Eu era exemplar. Mas pronto, os mais velhos faziam essas coisas, nós víamos e, pronto, festejávamos todos juntos. Isso era em Haksá. Depois, passámos, uns anos depois, muitos anos depois, passámos para a zona de São Lázaro e este ano, aqui estamos, acho que é no Macau Tower, não é? Pronto, quer dizer, finalmente alguém percebeu que não podemos festejar sempre ao ar livre, porque chove sempre. No dia 24 de junho chove sempre. E chove sempre porquê? Há de ser sempre assim. Vocês nunca perceberam? Somos holandeses. Estamos a chorar pelos holandeses que morreram na praia, morreram na cidade. Vocês não têm pena deles? Eu tenho pena deles. Mas eu até digo assim, se eles tivessem vencido a guerra, o que seria de nós? Agora vocês dizem, lá está este tipo com a história, pá, dos holandeses, e se os holandeses tivessem tomado Macau? Bom, o que é certo é que eu digo sempre, a gente não ia ter o farol da guia, íamos ter o moinho da guia. Por exemplo, e se calhar, eu não seria o André Ritchie, eu seria o Andreas von Ritchie, não sei, não interessa. E se calhar na Assembleia, em vez de estarmos a ter um Pereira Coutinho, a falar português, se calhar tínhamos um, não sei, agora não quero inventar um nome, mas alguém a falar holandês, e uma equipa toda de tradutores holandeses, chinês, etc. Mas o que é mais certo, e agora sem ser a brincar, o que é mais certo era não haver sequer Rai-Am. Não íamos ter nem Assembleia, nem Rai-Am, nem nada disso. Porque os holandeses deixaram todas as suas colónias muito antes de 1999. Portanto, o mais certo era isto aqui ser parte de Zhuhui. Então, pronto, olha, a integração no Taiwan, que eu até já estava feita. Bom, enfim. Então, é assim, é essa história que conto. E estamos em 2024, e ainda contamos essa história. E brincadeiras à parte, essa história tem que ser sempre contada. Nós não podemos nunca esquecer dessa história. Porque é como diz aqui, este painel do meu colega Carlos Marreiros. Depois dessas coisas todas, da Praia Lusitana, não é? E daquilo que a gente sabe já, não é? Dos Lusíadas. E aqui estamos. E aqui estamos. E aqui continuamos. Isto é que é o mais importante. E aí Legenda Adriana Zanotto